No começo da década de 1960, o país atravessava uma profunda agitação política. Depois da renúncia do presidente Jânio Quadros do PTN, em 1961, assumiu-se o vice João Goulart do PTB, conhecido como Jango, o homem que defendeu medidas consideradas de esquerda para a então política brasileira. Faziam parte de seus planos as reformas de base, que pretendiam reduzir as desigualdades sociais brasileiras. Entre estas, estavam as reformas bancárias para ampliar o crédito aos produtores, a eleitoral, que visava ampliar o voto aos analfabetos e militares de baixas patentes, a reforma educacional, valorizar os professores, oferecer ensino para os analfabetos e acabar com as cátedras vitalícias nas universidades, e, por fim, a reforma agrária, que pretendia democratizar o uso das terras. O perfil de Jango logo preocupou as elites, que temiam uma alteração social que ameaçasse o seu poder econômico. Entre as medidas adotadas para enfraquecer o então presidente está a adoção do parlamentarismo, que em 1961 e 1962 atribuiu funções de executivo ao Congresso, dominado na época por representantes das elites. O regime presidencialista foi restabelecido em 1973 após um plebiscito. A crise econômica e a estabilidade política se propagavam no país. Jango propôs, então, reformas constitucionais que aceleraram a reação das elites, criando as condições para o golpe de 1964. Com as reformas, ele pretendia controlar a remessa de dinheiro para o exterior, dar canais de comunicação aos estudantes e permitir que os analfabetos, maioria da população, votassem. O estupim para o golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. O governo, que é também o povo e que também foi o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis, de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. E imediatamente a elite reagiu. O clero conservador, a imprensa, o empresariado e a direita em geral, organizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. O repúdio, as tentativas de reforma à Constituição brasileira e a defesa dos princípios, garantias e prerrogativas democráticas constituíram a tônica de todos os discursos e mensagens. Em 31 de março daquele ano, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de Jango. No dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre e Ranieri Masili, do PSD, assumiu a presidência interinamente. Dois dias depois, João Goulart se exilou no Uruguai. Em Brasília, Jango teve de enfrentar a manobra do presidente do Senado, Raul de Moura Andrade, que com um contra-comunicado combinado com o chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, para desmoldar a realidade. Mas o presidente estava mesmo em retirada para o exílio. Atenção! O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mistério que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como Poder Civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil o povo a ordem assim sendo declaro vaga a presidência da república Em 9 de abril foi editado o ato institucional nº 1 decreto militar que depois o presidente iniciou as cassações dos mandatos políticos. No mesmo mês o Marechal Castelo Branco da Arena foi empossado presidente com o mandato até 24 de janeiro de 1967. Os militares golpistas chamavam o movimento que depois jango de Revolução Redentora. Mas na historiografia brasileira o movimento de março de 1964 é denominado de golpe militar. Ele pôs fim à primeira experiência de regime democrático no país. O regime que se instaurou sobre a égite dos militares foi se radicalizando a ponto de se transformar numa ditadura altamente repressiva que avançou sobre as liberdades políticas e direitos individuais. Os generais se sucederam na presidência e governaram o país por 21 anos. A força bruta descarnou o regime. Até hoje, meio século depois do golpe, num Brasil em quase tudo diferente do de 1964, os comandantes militares não admitem que fugitivos, desaparecidos e suicidas foram na verdade assassinados. Sendo uma instituição baseada na ética, na honra e na lealdade, as Forças Armadas precisam reconhecer para a sociedade que esse passado é condenado também pelos militares. Houve toda uma preparação golpista. Houve a participação de outros países, notadamente a CIA. Por quê? Porque o então presidente João Goulart, ele tinha um compromisso e o slogan de governo dele era fazer as reformas de base, entre outras reformas agrárias, ou seja, ele buscava distribuir renda. Ele era um estanceiro, ele era fazendeiro, portanto, querer imaginá-lo como alguém que fosse fazer do Brasil um país como se falava à época, de sindicalistas ou um país comunista era pura agitação propagandística para enganar a população. Então, aquilo foi uma ação orquestrada. Resultou, digamos, na força militar para fazer o golpe. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que ali havia orquestração tanto de outros países, especialmente nos Estados Unidos, como também parte da elite econômica do Brasil, lamentavelmente. A ditadura foi terrível, porque além dos assassinatos, além das torturas, além do exílio, que deixaram marcas, tanto nas pessoas quanto nas famílias, deixaram marcas na sociedade. Em 64, eu estava com 14 anos de idade. Então, eu fui compreender exatamente o que era ditadura quando eu em Ribeirão Preto fazendo o científico, eu estudava à noite, eu comecei a correr da polícia e não sabia por quê, porque eles vinham para descer o cacetete nos estudantes. Eu nem sabia o que eu estava correndo, eu só não queria apanhar. Aí, quando eu entro na Universidade de Brasília, eu tomo contato, enfim, com pessoas mais cultas do que eu, que compreendiam, aí comecei a aprender, foi aí que eu comecei a minha militância política. Ali, quando se fazia política, quando você lutava contra o regime, contra a ditadura, o prêmio era esse, ser preso, torturado, estuprado, exilado, assassinado. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.